O projeto Trilhos da Alfabetização esteve mais uma vez acompanhando os trabalhos realizados nas escolas de Alto Alegre do Pindaré. Desta vez, o encontro aconteceu na Escola Sebastião Sudário Brilhante. Com ações para o fortalecimento da educação no município, o projeto iniciou em 2021, realizando formação continuada para os profissionais da educação, entre outras ações. O programa Trilhos da Alfabetização veio a somar com a prática pedagógica dos professores. Ele vem trazendo a questão de valorizar a questão do lúdico, que é muito importante para se trabalhar para a construção do conhecimento no processo de alfabetização e valoriza também a questão cultural. Ele também vem de encontro com as habilidades da BNCC, onde nós procuramos garantir para as crianças, ao término de cada ano, as habilidades específicas. E ele veio dar um suporte muito grande, tanto para as crianças, como para nós, gestores, e para os professores, porque trabalha também a formação continuada desses profissionais. O projeto Trilhos da Alfabetização tem a iniciativa de atender os alunos de primeiro ao terceiro ano de escolas regulares e de primeiro ao quinto ano multisseriadas. A missão da coordenação é acompanhar e monitorar a entrega do material didático fornecido pelo projeto Trilhos da Alfabetização e também acompanhar a formação de professores e garantir que os mesmos tenham o direito de participar de todas elas. Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, a gente constrói o futuro!